A Pastoral da Pessoa Idosa é um organismo vinculado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e foi fundada em novembro de 2004. Atua diretamente junto às famílias, através de pessoas voluntárias que vivem na própria comunidade, os quais são chamados de líderes comunitários. Estes fazem voluntariamente visitas domiciliares mensais às pessoas idosas, preferencialmente as mais vulnerabilizadas por sua fragilidade física ou por situações de risco social, independentemente do seu credo religioso ou tendência política. Cuidar da pessoa é uma missão, principalmente do idoso, daquele que está abandonado, daquele que precisa de um apoio, de um abraço, de uma atenção. Aqui está o objetivo da Pastoral da Pessoa Idosa. E aqui nós estamos como paróquia capacitando líderes para esta missão que requer de nós amor, requer de nós cuidado e carinho. Investir nas lideranças para esta missão é uma graça divina. E nós, paróquia de Santo Antônio, precisamos abraçar, precisamos ajudar a descobrir e a encontrar pessoas que assumam, de fato, esta missão de ir ao encontro, de visitar, de conversar e de levar uma palavra de esperança, de força para manter a chama da fé, a chama da vida acesa no coração e na vida. De cada um, de cada uma e de modo especial do idoso. A Pastoral da Pessoa Idosa da Paróquia Santo Antônio, em Balsas, realizou no último sábado, dia 20, uma capacitação para novos líderes agentes da Pastoral. O objetivo é formar uma rede de solidariedade humana, fortalecendo o tecido social e contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas na família, buscando a compreensão de todas as dimensões do envelhecimento, física, psicológica, social e espiritual, gerando uma cultura de cuidado do ser humano em sua plenitude para a construção de uma sociedade mais igualitária para todas as idades. Nós só temos que abrir o coração, aceitar a missão e ir fazer a visita, porque tem muitos idosos necessitando dessas visitas. Nós precisamos muito, muito de líderes, gente. Nós precisamos de operários para essa Mestre do Senhor, porque é necessário a visita e nós temos poucos para fazer essas visitas. O líder da Pastoral da Pessoa Idosa é uma pessoa voluntária, que mora na mesma comunidade que recebeu a capacitação para realizar acompanhamento das pessoas idosas na sua comunidade. Entre as suas atividades estão fazer visita domiciliar mensal aos idosos que estão cadastrados no seu caderno, seguir os passos de Jesus que veio para servir e não para ser servido, escutar com paciência, saber dar atenção, ter uma postura discreta, estimular que o idoso participe dentro de suas possibilidades das atividades da comunidade, especialmente as destinadas às pessoas idosas, orientar sobre os serviços que estão disponíveis na comunidade para atendê-los em suas necessidades. Jussandra está no processo de capacitação para a gente da Pastoral. Conta que sempre gostou de estar com pessoas mais velhas e agora coloca a serviço da Pastoral essa paixão. Eu sou apaixonada por idosos, eu acho que eles são carentes e necessitam desse acompanhamento. É assim, eles passam uma vida trabalhando, dando o seu melhor à família. Quando chegam na idade, os filhos, os netos, eles vão trabalhar. E a maioria desses idosos, eles se sentem, como que se diz, estão dando trabalho aos outros. Eles se acham incômodos e necessitam desse acompanhamento. Eu sou apaixonada. Vim para essa formação, fui um chamado assim, meu mesmo, que eu sempre quis, porque eu sempre gostei de sentar com o idoso para escutar a partilha dos conhecimentos que eles gostam de conversar, de partilhar com a gente. E nem sempre eles têm alguém para ouvir isso.